Lá, turma, tudo bem? Eu sou o Luba. Opa! Oh, hey, peraí! Bem-vindo de volta a The Crooked Man. Você deixou algo cair. Aqui, você... Puta merda, ele viu a folha. Esse é o caderno do Professor Andrew. Por que você teria isso? Ei, espera, não leia isso. Ah, cacete, turma. Huh? Vivo sonhando? Anota que sempre vou ter. Hey, que história é essa? Por que o professor... Ah, turma... A música tá tensa? É assim que ele realmente se sentia? Mas você me apoiou. Disse que eu seria um advogado um dia. Você mentiu pra mim. Ei, D. Se acalme. Oh, caralho! Que susto! Nem viu o que ele tinha falado antes. Porque eu apertei o Z do susto. Apertei o bo... Esquece, turma. Esse cara ainda não se recuperou. E o monstro está prestes a encontrá-lo. Ah, puta que pariu. Eu tenho que ir atrás dele. Ah, puta que pariu, viu? Puta que pariu, viu? Ok. Esse episódio... Desculpa. Esse jogo... Caralho! Vou ter que procurar o dia em tudo que é lugar agora. É a mesma sala, Luba. Presta atenção. Opa! Ok, tá em inglês. É... O porão está provavelmente cheio de gás. E é melhor... E eu tenho certeza que o monstro está lá. Talvez eu não devesse descer. Ok. Ok, porão está fora dos limites pra gente, turma. Vamos para as salas de aula. Jesus Cristo. De... Estardado! Vem pra cá! Mano! Talvez ele foi... Será que ele foi... Opa! Ok, achei ele. Ok. Finalmente te achei. Meu Deus do céu. O que vai acontecer? Eu sempre soube. Quero dizer, ao menos que eu não era um gênio ou algo assim. Mas porque eles nunca me disseram... O que aconteceu com a cara dele? Está estranha. Eu respeitava o professor Andrew. Ele sempre me apoiou. Certo. Eu sou um pouco burro. Estive constantemente sendo zoado por isso. Eu falhei no teste cinco vezes. Eu sou um fracassado. Mas não posso ser livre para sonhar? Ser um advogado sempre foi o meu sonho. Por isso eu estudo tanto. Por que eu tinha que ser dessa forma? Tudo que eu fiz foi... Pra nada? Eu não sei mais o que fazer. D. 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 Me desejando boa sorte O que você sabe Sobre mim Acabamos de nos conhecer Eu estudo e estudo para passar no teste Como você diz, mas de que adianta isso? Nada, você não faz ideia De como eu tento e tento e tento E tento e tento cada vez mais e mais Mas eu nunca consigo Quer saber de uma coisa? Você fala tanta besteira Só por ter vivido alguns anos a mais que eu Eu não preciso disso, não preciso de você Disse, acalme Oh, acalmar, eu estou calmo Não fale comigo desse jeito, se você não é capaz De me entender Eu estou lendo tão interpretadamente errado Enfim, esqueça tudo sobre mim Como se você compreendesse Como eu me sinto, me deixe em paz Ok, aí o monstro vai pegar ele Wow Ele me esfaqueou Você nunca soube Como eu me sinto Turma, ele me Turma, ele me esfaqueou Você ri de mim e me zoa Você é como todos os outros Fingindo ser meu amigo Não me siga Nunca mais Quero ficar sozinho Ninguém deveria se importar comigo Bom, eu meio que não posso te seguir Porque Eu estou esfaqueado E agora o monstro vai te comer vivo Bem feito Você Fique longe Não Ok 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 O que ele vai fazer comigo? Não fui eu Foi você Turma, parece que ele estava falando no meu ouvido Eu já entendi que eu escolhi a opção errada, caralho Final ruim 2 Jamais desista Só tentei fazer a coisa certa Eu vou pegar todos os finais ruins É isso mesmo? Ok turma Vamos lá A vida é assim Não é? Digo Você ainda tem E isso é o que importa O que? Que porra de conselho foi esse? Por... Ok Só de olhar para você Eu já fico incomodado Talvez por você me lembrar muito A mim mesmo Você precisa acordar Já não há falta de esperança suficiente no mundo Como ele é Cala essa boca David Sim eu sou burro Mas não vou desistir de estudar Ele está literalmente falando o que eu falei para ele na outra opção Ok, jogo Ok Todo mundo tem problemas em alguma coisa ou outra No seu caso é a inteligência Qual é o seu problema? Você quer brigar? No meu caso eram meus olhos Meus olhos? Desde que era criança eu queria ser um piloto de caças Após estudar muito Eu consegui entrar na aeronáutica Mas eu era daltônico Ok Engraçado não é? Por causa de algumas cores que eu não podia ver Meu sonho de voar vai por água abaixo Parece óbvio para mim agora Mas na época eu não podia compreender Então eu forjei os prontuários da minha visão Para entrar na escola Passei 3 anos bancando o inocente E até consegui ser um estudante de honra Mas eu fui descoberto No dia da minha prova mais importante A última entre mim e meu sonho Naquela hora eu fui rebaixado de um aluno de honra Para um traidor desprezível Eu fui expulso E agora eu sou um ninguém Tudo isso por eu ter perseguido meu sonho cegamente Eu não ligo se você ainda quer ser um advogado Mas só te digo uma coisa Não se prenda em um labirinto que você escolheu entrar Não foi difícil? Não era seu sonho de criança? Com certeza foi difícil E ainda é Mas olhando para você Eu percebi Que sou feliz Não tenho muito Mas ganho meu próprio dinheiro Namoro uma garota linda Quem? E saio para beber com meus amigos Eu aproveito minha vida do jeito que ela é Eu não quis admitir que havia sido Deixado para trás Mas não posso negar Aonde estou agora Nem todo o trabalho que tive no passado Foi à toa Você está feliz com o que tem agora? Dee perguntou Sim Apesar de eu não notar isso Minha vida é como escolhi que fosse Então eu não devo me arrepender de nada E quanto a você? Perguntou David Eu não vou desistir Porque sempre foi o meu sonho Ser um advogado Entendo Retrucou David Então eu vou Só mais uma vez Vou tentar fazer a prova Da OAB Mas se eu falhar Então chega Já tomei minha decisão Não vou desperdiçar Mais tempo da minha vida Com preocupações Que não me levarão Para lugar algum Certo David? Perguntou Dee Sim Você tem razão Aclamou David Desculpa turma Ok Ainda há algum motivo Para ficar aqui Eu posso te deixar em casa Se você quiser Sim Obrigado Vamos Ok David o que foi? Oh 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 Nosso amigo voltou turma Dee Saia da escola Eu vou manter ele ocupado Qual é? Você ficou louco? Não vamos Não Vamos juntos Eu não acredito Você estava certo Ele está me perseguindo Vai saber por quantas milhas É a mim que ele quer Eu cuidarei disso Tudo bem Oh louco Tirei minha espada Porque você insiste em não morrer Dessa vez Eu vou acabar com você Wow Ok turma Salvei Ok 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 Ai Jesus Cristo Turma ele é rápido WTF ele é muito rápido Mano Tá foda Caralho turma É impossível É fucking impossível Acho que eu descobri um jeito Ok Toma no cu Oh oh Eu estou acertando ele O que que foi isso? Melhor luta David Você é tão lerdo Você tem certeza que ficará bem? Caramba Aguente firme David Estou indo te salvar Não Dee Caralho Fica aí Cara você me assustou Tudo bem David Você acabou com aquela coisa? Sim De alguma forma Mas eu não acho que isso acabou Eu sinto como se Ele voltará de novo Como? O que você quer dizer com De novo? Eu não te contei? Isso me seguiu até aqui Desde um hotel muito distante Eu ainda não acho Que seja o fim Ah Eu não sei se entendi Cara Mas Agora você vai A algum lugar? Eu gostaria Mas não tenho um destino O cara que procuro Não estava aqui Então eu não faço ideia De onde ele possa estar Hum Ei peraí Na verdade Eu encontrei isso Mais cedo Pode ser útil? Papel com endereço Mas é claro turma Mas é claro Onde você achou isso? Estava no porão Antes de eu ser preso lá Como o papel parecia ser novo Eu pensei que você tivesse derrubado Arrependimento nostálgico Você sabe onde fica isso? Não faço ideia Mas eu acho que é bem longe daqui Talvez leve um dia inteiro de carro Então acho que é melhor Eu sair agora mesmo Até mais E espere A turma é agora que eles se beijam Você está procurando por Quem? Exatamente E por que você quer encontrá-lo? Não é perigoso dirigir por aí Tão tarde? Para ser honesto Nem eu tenho certeza Entretanto Eu tenho algum tipo de desculpa Hã? A questão é que não importa Porque eu quero encontrá-lo Agora eu sinto Que é o que eu devo fazer Eu tenho que ir Ah, tudo bem Cuide-se, David A sua casa é muito longe daqui Eu posso te dar uma carona Não se preocupe com isso Eu consigo me virar sozinho Ok Tome cuidado então Espera É agora, turma É agora que eles se beijam Tipo tanto Se nos encontrarmos Algum dia Você quer Sair para beber Ou algo assim O quê? É claro Estou Ansioso para isso Ai meu Deus do céu Ok, respira Respira Luba Tá tudo bem Ok Sena 2 Escola de Direito Julius Stone D Fim Ok Salvaremos E continuaremos Com o nosso belíssimo jogo Turmitia Eita Onde é que eu tô? Hum? Ok Foi o meu celular Acho que eu estava dormindo Uma chamada perdida da Shirley Ela me ligou de novo O que será que ela poderia querer tão tarde? Ok, a gente tá no nosso carro, é isso? A gente tá no carro, ok Talvez ela ligue de novo amanhã Eu preciso ir Ok Ok Chegamos No endereço Um hospital Hum? Deve estar abandonado É claro que tá abandonado Ou só ter um péssimo movimento de pacientes Qual é a desses lugares sombrios? Sinto que devo entrar Eu sinto que a gente devia Se mudar de De continente David Talvez Assim o negócio não ia continuar seguindo a gente, ok Que lugar horripilante Ok Máquina de vendas não funciona Não está funcionando O elevador parece ter parado no quarto andar, ok Dele de roda Vamos explorar tudo, né turma? É o que nos resta Wow Ok Parece uma sala de aula Ok Tipo de equipamento médico Um quadro com várias luzes apagadas A luz pisca para indicar um quarto que precisa de uma enfermeira Ah, ok Ah, ok Uma caixa de ferramentas O que? Pressionar todos os botões Para destrancar Ah Isso é uma charada E aparentemente eu não estou indo muito bem, turma Pressiono todos os quadros para destrancar Ok Ah Deixa Deixa eu sair daqui Vamos tentar de novo, ok Ok Vamos lá É uma caixa de chaves, aliás Ah Começar pelo meio não dá Não deu certo Wow, consegui! Nem acredito! Abriu a caixa de chaves, ok Consegui a chave da cafeteria e do elevador Só essas duas? Sério? Nada, nada, nada Trancado Deve haver algo importante aqui dentro É uma tranca simples Então talvez eu possa abrir com algo que não seja uma chave Ok Ah Eu tenho alguns itens ainda Nope Nada útil, turma Que sirva para abrir Ok Ah Beleza Ok A gente tem a chave do elevador E a gente tem a chave da cafeteria Ok Antes de subir essa escada ali Vamos tentar aqui embaixo Porta para o ambulatório possui uma tranca numérica A tranca dessa porta funciona com pilhas Como não abre As pilhas devem estar descarregadas Bem O lugar está abandonado Ok Talvez eu consiga achar pilhas Talvez Não sei Ok Estamos no segundo andar Porta está presa Porta está presa O que que é aqui? Cafeteria Ok Porta está presa Ok Vamos ver a cafeteria Partiu, turma Olá Tudo bom? Tudo bom? Eu deveria procurar alguma coisa embaixo da mesa? Uou Quem fez isso? Alguém derrubou isso aqui, turma? Lata rolou pelo chão Algo saiu de dentro? Consegui um pedaço de arame Ah, ok Ok Suponho que a gente consiga Abrir aquela Aquele... Como é que se fala? Locker? Eu não sei falar em português Até porque Isso aqui não é muito comum no Brasil Ah Ok Abriu a porta com arame Yes, troca aí, turma Tchapam Uma nota sobre uma combinação numérica Hum Hum Nota da trava numérica Ok A gente não consegue usar agora Talvez seja pra cá Mas Eu preciso de pilha Ok Ainda encontraremos pilhas Ok, turma Eu juro Juro pra vocês Ó Prometo Pilhas, pilhas, pilhas Você tá presa Tu tá presa, tu tá presa, tu tá presa Tá tudo presa aqui, turma Tu tá presa Tá presa Desculpa A gente tá no segundo andar A gente tá no segundo andar Certo Uou, uou, uou Tem sangue aqui 205 Ah, pelo amor de Deus Eu vou levar um susto, né? Ah Tem uma coisa escrita Pronto, eu tô presa, tu tá presa Tu tá preso Tu tá preso Também tá preso 21 Preso, ok Próximo andar Alguém tem uma pilha Tu tá presa Eu sou o que eu quero uma pilha, mano Só uma pilhinha Sala de espera Uou Ok Um porta-revistas, as mais recentes datam de 10 anos atrás Puta que pariu Ok Se eu pudesse impedir um coração de quebrar Eu não estaria vivendo em vão Se eu pudesse aliviar o sofrimento de uma vida Ou diminuir uma dor Ou conseguir ajudar um passarinho Que está fraco a encontrar seu ninho Eu não estaria vivendo em vão Emily Elizabeth Dickinson Hum Não estaria vivendo em vão Se ela pudesse ajudar As pessoas, ela não estaria vivendo em vão É isso que ela quis dizer? Eu não sou boa em charadas, turma Vocês me conhecem Tu tá preso Ah, tem um gato aqui O que acabou de acontecer aqui? Animais mortos Esses eram seus filhotes? Eles foram cortados Para fora daquele gato Quem faria algo tão desumano? Ok, não me assusta Mano, que horror Mas a gente acabou de ouvir ele miar Não estou gostando do hospital Eu juro para vocês que preferirem a escola A gente está no terceiro andar, certo? 305 Nada Presa 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 O que foi aquilo? Tinha algum líquido seco no chão Deve ser vômito Tinha alguma coisa na cadeira Juro Tudo vazio, turma Uma cama Eu percebi Consegui um pedaço de um caderno Ok Eu sentei Eu sentei na cadeira E observei a cama Como sempre fazia A diferença É que não havia ninguém Deitado nela mais O que eu consegui com isso? Eu só observava Minha família sofrendo Ainda não consigo Responder a essa pergunta Esse é o caderno dele Sem dúvidas E ele estava aqui E talvez ainda esteja Sim, eu juro para vocês Que eu vi alguém na cadeira Ok Eu não estou ficando louco Que lugar é esse? Psicologia Trancado Ok Ok Eu não consigo parar de pensar Que talvez a pessoa Que a gente esteja procurando Seja O próprio David Mas enfim Vamos ver o que tem no elevador aqui Ah, mano Eu quero salvar Antes de Antes de pular para dentro Ok Salvo, beleza Pular para dentro Ah, Jesus Cristo Um portinhola A portinhola do elevador Está trancada Usou a chave do elevador Ok Conseguiu um DEA Que diabos é um DEA? Deixa eu salvar de novo Ah Um DESFibrilador externo Automático Tem uma única bateria dentro Ah, ok A gente pode usar como pilha? Será? 205 Fechado Fechado Preso Tu tá presa Tu tá presa Ok, o quarto andar é o último Ok Vamos descer Turma, tem alguém chorando Tem alguém cantando Tem uma criança cantando Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ah, caralho Eu não gosto de Eu tô chorando Eu tô literalmente chorando Vocês não estão entendendo Eu tive que tirar o meu fone de ouvido Vocês não estão Entendendo Tá? Eu não gosto de criança em filme de terror Em jogo de terror Em whatever Ah Ainda tá cantando Caralho Ah Ai, pelo amor de Deus Eu deveria simplesmente ignorar? Ai, filho da puta Que que é isso, mano? O que você está fazendo aqui? Sua mãe e seu pai não estão por aqui? Você veio sozinho? Hum? Você deve estar com frio Cadê o seu casaco? Mamãe disse para não falar com estranhos Bom, então vou me apresentar Meu nome é David Tenho 26 anos Eu moro em um prédio bem longe daqui Gosto de assistir beisebol Eu acho Que tipo de... David, tu parece um pedófilo Apenas Ó, eu também gosto de beisebol Mamãe me deu uma luva Então eu jogo todo sábado Uou Eu gostaria de ter uma luva E qual é o seu nome, garotinho? Jesus Cristo Fluffy Fluffy? É assim que você se chama? Sim Mamãe disse que meu cabelo é fofinho Como uma toalha Então eu tenho um nome fofinho Fluffy Entendi Cadê sua mãe, Fluffy? Ela morreu Eu acho E eu também morri Eu sou um fantasma nesse lugar Você não sabe? Ela não te trouxe até aqui? Ah, bem Nós estávamos voltando para casa E eu andava do lado da mamãe Quando ela voltou para pegar algo Que esqueceu aqui Eu não queria esperar lá fora Então também entrei E comecei a cantar Mas mamãe ainda não voltou Então você se perdeu Sua casa está perto daqui? Hum Minha casa é perto da escola Mas eu não consigo ver a escola daqui Então eu acho que deve ser distante Certo Você realmente é corajoso Por ter esperado sozinho tanto tempo Ótimo Uma criança perdida Tarde e da noite Eu acho que tem uma delegacia por perto Talvez eu deva O levar até lá Ei, Fluffy É assustador ficar no escuro, não é? Que tal você vir comigo Até o senhor policial? Fluffy ficou quieto Ok, vamos Não Qual o problema, Fluffy? O senhor policial Te deixará pilotar um carro de polícia Você não quer vir comigo? Eu não tenho medo do escuro Eu sou um garoto crescido Você É o gatinho assustado Não é? Ok Ok Melhor eu seguir ele Eu acho Ou talvez Sua mãe o encontre Eu não quero ser interrogado pela polícia Vou levar ele para algum lugar seguro Se eu vir de novo Ok Turma do céu Pelo amor de Deus Deixa eu salvar Pelo amor de Deus Eu não Eu não gosto De criança Em jogo de terror Em filme de terror Eu sempre acho que eles são A gente não viu a senha Ok, unidade de terapia intensiva, a porta não abre, ok, não vai abrir, um apelo do hospital, a todas as mães presentes, parem de abandonar bebês na frente do hospital, seis vidas preciosas foram perdidas nesse único mês. Ok, uh, que susto, ok, nada, uma caixa de madeira, há seis espaços vazios no topo, ok, um diário, provavelmente foi escrito pelo diretor, eu ganhei uma caixa charada esses dias, que coisa interessante, para abrir, eu preciso arranjar as peças formando uma palavra. É claro, eu usei minha palavra preferida como palavra-chave, aquele sentimento que sinto por minha família cada vez mais, acho que vou mostrar a caixa para minha filha. Inacreditável, minha filha escondeu todas as peças da minha caixa, mas o que eu guardava dentro dela não é algo que espero usar algum dia, então creio que não foi uma grande perda. Ela até me deu pistas de onde as peças estão, mas não consegui achar nenhuma. Talvez quando eu tiver tempo, tenho coisas mais importantes a fazer do que ficar brincando de joguinhos com minha filha problemática. Que horror falar assim! Caralho! Construí esse hospital com meu suor e lágrimas por minha família, por eu ser incapaz de viver sem ela. Mas agora, minha família se foi. E eu também me irei. Minha família era a minha única paixão. Paixão. E paixão é a resposta para tudo. Talvez paixão... Talvez paixão seja a palavra, porque tem seis, não sei. Consegui um papel com dicas, ok. Escrito pela filha do diretor. Preciso te ligar. A mão eu vou lavar. Iremos ao céu. Xarope da enfermeira. Anhaque. Almoce lá. Odores de flores. Ok. Então, um telefone. Um sabonete ou uma pia. Iremos ao céu. Uma escada. Talvez. Ou elevador, não sei. Xarope da enfermeira. Remédio. Anhaque. Almoce lá. Comida. Odores de flores. Preciso lá. Bom ar. Ah. Cofre trancado, ok. Ok, a gente precisa achar... Ok, flores bonitinhas, mas parecem ser de plástico. Ó, tem alguma coisa no vaso. Uma peça. Conseguiu a peça, ó. Ok. Achamos uma já, turma, sem querer. Só alguns livros aqui. A paixão de uma família moderna. Paixão e medicina. Com certeza é paixão a palavra. Definitivamente. Ok. Tem alguma coisa aqui. Alguma coisa na mesa. Chave para a sala de psicologia. Ok. Tira vazia. Nada nesse armário. Copiadora. Um martelo. Parece pesado. Não quero carregar isso por aí à toa. Se eu precisar usá-lo, voltarei aqui para pegá-lo. Ok. Ok. Eu pegaria. Porque, né? Daqui a pouco aquele monstro aparece aqui de novo. Enfim. Vamos ver a sala de psicologia. Cheguemos, turma. Beleza. Trancou a porta. Uh. Essa é a sala de psicologia. Parece levemente estranha. Sombras. Eu realmente vi isso. Eu não vi, David. Prefiro não ver sombras. Olá. Tudo bom? Ok. Diário isolado aqui. 3 de 12. Fita 15. Tópico visitante A. Familiar do paciente do quarto 413. Conteúdo da consulta. A fez uma visita após a mudança da condição da paciente. A paciente foi hospitalizada por doença cerebral e a cirurgia é necessária devido a sua baixa resistência. A paciente tortura A diariamente por ainda acreditar estar saudável. Suas memórias de A também são vagas. A procurou aconselhamento sobre como lidar com a situação. A paciente não entende que A está lhe abandonando aos poucos. Ela chora e grita. Sua mente instável. As sessões continuarão para ambos. Acho que A é a identificação da pessoa. Visitante A. Familiar da paciente no quarto 413. Agora é 10 de fevereiro. Ok. A fez uma visita após a morte da paciente. Eita. A lamentou aquilo. Dado que, mesmo sabendo que ela iria morrer, Ele não zelou por ela em casa. Ele afirmou que a vida em si não é feliz. Então, se viver é torturante, Querer a morte é inevitável. Eu deveria recusá-lo como médico. Ou tolerá-lo como uma pessoa normal de luto. Eu gostaria que ele voltasse. Mas, infelizmente, não posso forçá-lo. Imagino que esse tipo de coisa acontece sempre. Conseguiu... Há uma chave dentro do diário. Conseguiu a chave da sala de psiquiatria. Ok. A gente ainda não passou por essa... Por essa sala. De psiquiatria. Beleza. Os horários das consultas foram presos aqui. Ok. Alguma coisa na mesa? Não. Ok. Eu já olhei tudo aqui, né? Ok. Ok, ok, ok. Partiu, turma. Partiu. Vamos salvar. Senti necessidade de salvar. Ok. Não me julguem. Sala de psiquiatria. Deve ser naquele... No ambulatório. Onde a gente estava antes. Ah, beleza. Vamos lá. Ok. Esse lugar é enorme, turma. Jesus Cristo. Sala dos funcionários. Ah, ok. Eu já vim aqui. Beleza. Diretoria. Já vim aqui também. E aqui o elevador. Aqui seria a sala de psiquiatria, não? Ah, não. Unidade de terapia intensiva. Ok. Tá parecido. Desculpa. Ok. Vamos descer? Depósito de medicamentos. Ok. Trancado, é claro. Eu queria achar a peça, turma. Porque com certeza tem uma peça... Na... Em alguma coisa de medicamento. A placa está desbotada e é difícil de ler. Ok. Não vai abrir tão cedo. Hum. Tudo bem. Nem queria mesmo. Vamos subir. Segundo andar. Ok. Cadeira de rodas. O banheiro masculino. A tranca está enferrujada. Pediatria. Uou! Olá! Aí está você, Fluffy. Você não sabe que não pode ficar andando sozinho? Como é que ele entrou aqui se estava trancado? Pelo amor de Deus, essas crianças. Por que não? Eu já te disse. Sou um menino crescido. Eu consigo suportar o escuro. Não vou chorar como um bebezão. Bem. Você certamente parece ser valente, Fluffy. Eu admiro isso em você. Sério? Hehe. Sim. Você é destemido. Como o Capitão América. Comparação. Se eu tivesse alguém tão corajoso ao meu lado, eu conseguiria sobreviver ao escuro numa boa. Hum. Ok. Então eu vou com você, Sr. David. Uou, sério? Que alívio. Obrigado. Eu me sinto muito mais seguro com você por perto, Fluffy. Hehe. Eu vou te proteger, Sr. David. Ok. Vamos ficar juntos até a mãe dele aparecer. E se ela não vier, delegacia de polícia. Ok. Fluffy está conosco, turma. Beleza. Por que ele estava na sala de pediatria? Ele estava se medindo? Eu estava me medindo antes de você chegar. Minha altura é de três pés. E a sua, Sr. David? Acho que uns seis pés. Quase humilhou, guri. Um estetoscópio? Essa é a coisinha que o médico usa. Eu quero um. Posso pegar, Sr. David? É um pouco pontiagudo. Acho melhor não. Quando você crescer, talvez, vire um médico com seu próprio estetoscópio. Ah. Equipamentos médicos variados. O que são essas coisas? Não faço ideia. Ok. Ele vai ficar perguntando sobre tudo que eu olhar. Porque isso parece meio irritante. Ok. Preciso de água, turma. Desculpa. Banho feminino. Departamento cirúrgico. Não vai abrir. Odontologia. Não vai abrir. Ok. Onde estou? Uou! Uma sala de cirurgia. Ok. Será que a gente consegue... Achar alguma coisa por aqui? Acho que não, turmita. Realmente as médicas precisas. Ok. Lixeira vazia. E estantes vazias. Hum. Nada diferente aqui. Hum. Ok. Alguns papéis estão pregados no quadro. Mas está muito confuso para ler. Ok. Letra de médico. Eu entendo. Ok. Igual. É outra sala de cirurgia igual. Eu não acho que vai ter alguma coisa aqui também. Ok. Ela é literalmente igual, turma. Ok. Vamos sair daqui. Beleza. Aqui são portas também, por acaso? Não. Ok. Beleza. Outra sala igual. Nada de diferente aqui. Nada na lixeira. E nada na estante. Ok. Absolutamente nada. Beleza. Partiu, turma. Escadas de emergência. A fechadura está destruída. Ou seja, o lugar inteiro é inútil. É isso que está me dizendo? What? Não vai abrir. What? Ok. Espera. Ah. A fechadura está destruída. Talvez. Não. Se eu pegar o martelo, não vai adiantar nada, né? Que susto, turma. Sou um banco. Pelo amor de Deus. Ah. Ok. Tem mais andares. Beleza. Tinha esquecido. A gente precisa ir no... Na sala de psiquiatria ainda. Telefone público. Algo caiu do gancho. Ok. Outra peça. Peça P. Ok. A outra... A outra... Iremos ao céu. Preciso te ligar. Telefone. A mão eu vou lavar. Ok. Deve ter algum banheiro. Ou aqueles... Aqueles lugares que os médicos lavam... A mão. Antes de fazer cirurgia. Orfanologia. Por algum motivo a torneira ainda funciona. Estou com sede. Posso tomar um pouco? Sem chance a água não está boa. Definitivamente não. Ah. Ok. A peça não saiu daqui. Surge de um amarelo podre e tem um cheiro terrível. Hum. Que delícia. Que delícia. Mesma coisa. Peraí. Ele quer ir no banheiro? Você precisa usar, senhor David? Ah, não. Não, agora. Ok. Ele perguntou se a gente precisava usar. Ok. Oh. Olá, senhor Besouro. Uuuuh. Besouro não, turma. Ok. Nada ali dentro. Orfanologia. Eu nem sei o que é isso. Maternidade e ginecologia. Não me diz que aquilo ali em cima é um feto. Modelo de um embrião. Graças a Deus. Um bebê. Hehe. Parece mais um macaco. Que isso, Fluffy? Número escasso de livros. Ok. Uma máquina misteriosa. Click. Bip, bip. Não mexe nessa coisa, por favor. Ok. Não sei se... Isso funciona? Não. O prédio está sem energia. Ok. Ah. Iremos... Iremos para o céu. É uma das dicas da menina também. Talvez seja... Uma maca. Sei lá. Torneira ainda funciona. Tem alguma coisa no ralo? Peça A. Yes. Ok. Senhor David. Eu preciso fazer xixi. Ok. Eu acho que esse é o banheiro das garotas. Então, vá no dos garotos. Mas não tenho certeza de que ele esteja limpo. Qual é o problema? Ok. Eu vou esperar aqui. Você pode ir sozinho. Certo? É claro que sim. Já volto. Por que ele não foi no das meninas? Tipo... Qual é a porra da diferença? Ei, Fluffy. Está tudo bem aí dentro? Estou mijando. Aguenta aí. Eu não consigo abrir a porta. Eu não consigo abrir a porta. O quê? Está tudo bem. Está tudo bem, Fluffy. Eu vou te tirar daí. Só me dê um segundo. Ok. Essa é a hora que a gente precisa do... Do martelo. É... A sala dos funcionários fica onde exatamente? Aqui? Aqui. Ok. 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 Eu vou deixar isso por aí à toa. Se eu precisar usá-lo, eu voltarei pra cá. O quê? Como que eu vou libertar o Fluffy, turma? Jurava que era com o martelo. Você gira uma saneta, mas não abre. Cacete. Ok. Vamos... Continuar explorando, eu acho. Ok. Ok. A parede está um pouco danificada. Há pedaços de concreto no chão. E aí, talvez se eu quebrar essa parede mais um pouco, eu possa atravessar até o banheiro masculino. Vou precisar de alguma ferramenta. Sério? Por que que eu já não... Sério, turma? The fuck? Ok. Consegui o martelo. Agora ele não está pesado, né? Até o Fluffy pegaria. Ah, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, ele está perrando ajuda. Pelo amor de Deus! Quebra essa porra! David, quebra essa... Pelo amor de Deus! Onde é que ele está, turma? Ah, não. Ah, ele está aqui. Fluffy, o que foi? O que aconteceu? Não chegue perto de mim. Estou com medo. Fluffy, está tudo bem. Sou eu, David. Senhor David? Por que que ele está chorando, turma? Tadinho! Fluffy, você está bem? Você se machucou? Sério, o que aconteceu? Eu estava esperando pelo senhor David, e então... Eu me virei... E um cara estava atrás de mim. Ele tentou me segurar. Um homem, Fluffy, como ele era. Seu pescoço estava todo torcido, e ele sorria. Ele olhou para mim, e sussurrou. Te encontrei. Eu estava com tanto medo, e me escondi aqui. Um homem com o pescoço torto. É ele. Então ele me seguiu até aqui de novo. Droga, por que Fluffy foi atacado no meu lugar? Eu estava com medo. Eu estava com tanto medo. Agora está tudo bem, Fluffy. Você conseguiu cuidar de si mesmo. Estou orgulhoso. Se ele está aqui, então não posso deixar Fluffy ficar. Eu preciso levá-lo até os policiais. Fluffy, não deveríamos ir até o senhor policial? Agora este lugar é ainda mais perigoso. Eu te levo até lá. Vai ficar tudo bem. Não! Vou ficar aqui com o senhor David. Vou esperar pela mamãe. Fluffy, por favor, não seja egoísta. Eu tenho certeza que sua mãe também acha mais seguro ficar com a polícia. Então... Ah, não! Não! Mamãe me disse para esperar aqui. Eu sei que ela vai voltar para me buscar. Então eu vou esperar por ela porque sou um menino crescido. Cacete. Se eu não encontrar o antigo morador do meu apartamento logo, e se a mãe do Fluffy não aparecer, então eu terei que levá-lo até a delegacia. Cara, isso está ficando problemático. Eu espero que ela apareça logo. Tudo bem, Fluffy. Vamos esperar só mais um pouco, ok? Tenho certeza de que sua mãe virá. Então, ei. Não chore. Você mesmo disse que é um garoto crescido, certo? Certo. Ele parou de chorar, ok? Não diga para a mamãe que eu chorei. Mamãe odeia quando eu choro. Ela fica furiosa. Credo! Não direi a ninguém. Essa é uma promessa entre homens. É assim que se faz promessas entre homens, ok? Agora vamos. Ok. Ok. Estamos jogando, turma. Mano do céu. Eu vou salvar. E... Eu vou encerrando esse episódio de The Crooked Man. Por aqui, turma. Encontramos o Fluffy. Estamos num hospital abandonado. Está tudo maravilhoso. Nada, absolutamente nada vai ocorrer de errado. Ok. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, não se esqueçam do joinha. Que me ajuda bastante. E de se inscrever para fazer parte da turma. E como sempre, um beijo para quem quiser. Falou, turma. Falou!